É, fui a cata de informações sobre essa Neumann. De repente pode ser mesmo, ela tem amplificador próprio, ou seja, ela equaliza os tons, os timbres, né? Regula o volume do agudo, ela equaliza, ela tem um sensor, ou seja, tem microfone. Ela capta o som que ela gera no ambiente e equaliza o ambiente. Equaliza a caixa segundo ambiente, então é possível. A outra é simplesmente uma caixa, é o falante, é a caixa de madeira com o alto-falante, está certo? Isso aí já é um dispositivo inteligente e que ainda lê a equalização do ambiente. Eu acho que nessa condição, bicho, mesmo sendo amplificador digital, se ela lê o ambiente e equaliza o ambiente, ela tem condições de dar um som melhor mesmo. Então, de repente, esse último vídeo que diz que o cara é trembequeiro, acho que ele não é não. Acho que a Neumann ganha mesmo, pelas condições que ela oferece. Realmente, a tecnologia é violenta e tem tudo, né? Tem tudo para superar as analógicas, as caixinhas tradicionais da Yamaha. Tem tudo para superar as analógicas, as caixinhas tradicionais da Yamaha. E aí